Começar usando pouco arco no violino é fundamental. Você não querer ensinar o seu aluno, ou você aluno, pegar um professor que ele quer que você... Vai lá, quatro tempos as notas. Sol, sol. Presta atenção, antes de você continuar esse vídeo, eu vou te dar uma dica master, olha só. Eu vou te dar um presente nesse vídeo aqui. Se você assistir tudo, tem um presente pra você, gratuito, no meio dele ou no fim. Presta atenção em tudo, vai lá. Não, isso aqui é o pior jeito. Você vai errar, você vai entortar o arco, você não vai tirar um som com qualidade. Eu vou te explicar o porquê. Quando, pra você, dentro do meu curso, eu só ensino o aluno, em todo o começo, todo o início, por um bom tempo, ele só usa essa parte central do arco, que é o arco no quadrado que a gente ensina. Na parte central, não é o meio do arco, é o arco no quadrado que eu ensino na aula de arco no quadrado, no meu curso. E aí, você, tocando na parte central, usando pouco arco, você vai utilizar mais movimento do antebraço. Assim, não movimento de punho, nem movimento de dedo. Você não vai utilizar no começo esses movimentos. Você vai utilizar os movimentos só do braço, com a articulação do cotovelo. Não pode entortar essa parte, não pode mexer, é só assim, ó. Então, com pouco arco, você vai conseguir acertar. Por que que o método laure, eu abomino o método laure, por exemplo, o método shimol? Porque eles começam com notas longas, começam a querer que o aluno utilize o arco inteiro. Pra utilizar o arco inteiro, você tem que entender como é que funciona o movimento do punho. Você tem que treinar o punho pra cima, o punho pra baixo. O seu corpo precisa entender, você precisa praticar. Senão, você fica com aquele som de flauta, flauta doce. Aquele som soprado, né? Não é aquele som consistente. Então, presta atenção. Começando a estudar violino, precisa ser com pouco arco. Se você tá querendo, ou se alguém tá te falando pra você usar muito arco, a chance de você entortar o arco é grande. A chance de você tirar um som ruim é grande. Você não consegue tirar um som bom porque você não entende todos os movimentos. Movimento de pronação, supinação, arco inteiro, arco pra baixo, arco pra cima. Você não entende e isso vai influenciar diretamente no seu som. Então, não utilize muito arco no começo. Você sabia que eu tenho um curso gratuito? 30 dias gratuito, um curso de violino. Se você quer aprender violino do zero, eu disponibilizo pra você 30 dias gratuitamente pra você aprender violino. E pra você ter acesso a isso, é só você ir lá no meu WhatsApp. No meu WhatsApp que tá aqui embaixo na descrição, acessar o meu WhatsApp e escrever hashtag, símbolo do sustenido, hashtag aprender violino. Hashtag aprender violino. Me manda uma mensagem assim e eu vou te entregar 30 dias de curso gratuito de violino do meu curso. Você vai poder por 30 dias sair do zero e tocar sua primeira música se você estudar todos os dias e fizer todas as tarefas que eu mando nesse curso. Então, quer aprender de graça por 30 dias comigo no meu curso? Chama no WhatsApp e digita hashtag aprender violino. Então, eu vou te dar uma mensagem assim e eu vou te dar uma mensagem assim.